aí, valendo. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Douglas, sou mestrando em educação, orientando do professor Grupo, então vou começar um pouco compartilhando aí como surgiu, né, esse interesse por esse tema de pesquisa e pela pesquisa que tenho desenvolvido no mestrado em educação. O tema, o título da minha pesquisa é a experiência religiosa e movimento estudantil, relatos e registros sobre a religião no movimento das ocupações secundaristas no Brasil em 2015 e 2016. Bom, o interesse pelo tema surge a partir da minha formação, eu sou bacharel em teologia e a minha vivência é pessoal, profissional, além do campo da educação, a qual eu tive a oportunidade também de experimentar, ela se dá muito no campo da religião. Então, eu percebi que as minhas indagações, alguns questionamentos poderiam e a minha própria formação poderia, então, me ajudar nessas construções e me formei, né, em teologia, bacharel em teologia e depois ingressei no mestrado em educação. Durante o mestrado em educação, ano passado, eu terminei uma especialização em ensino de sociologia no ensino médio pela Universidade Federal de São João Del Rey, no qual agora eu também vou começar a escrever um artigo, falta o artigo para poder enviar, e também trabalhei na perspectiva das ocupações secundaristas, e no início desse ano também fui aprovado uma especialização em ciências da religião, e aí eu acho que eu nem comentei isso com o meu orientador, mas a perspectiva de ingressar também no doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, dando continuidade aos estudos sobre a juventude, a religião e o seu engajamento político. E a partir também da minha participação no grupo de estudos sobre a juventude, que é um grupo, né, coordenado até então pelo professor grupo, professora Josefa, né, hoje a professora Josefa como titular, coordenadora, a partir dos estudos da vivência foi surgindo então, né, a possibilidade de pesquisar a juventude em religião a partir das ocupações secundárias. Agradeço também ao professor grupo, né, por toda a disposição, atenção, cuidado, e dizer também nesse momento, deixar registrado o quanto que isso para nós, alunos, nesse momento de pandemia, estamos estudando, investindo, o quanto isso é fundamental para nós. Então, deixo registrado aqui a minha gratidão. Então, como justificativa, eu vou trazer alguns autores, e um desses autores é a Esposto, a Marília Esposto, que é da Faculdade de Educação da USP, e ela vai trabalhar os processos educativos para além da escola, né, e a religião, ela é um espaço de socialização, e ela vai contribuir para o desenvolvimento de algumas competências na vida desses jovens. E aí tem um outro autor, que é Peter Berg, que ele vai trabalhar alguns elementos, né, para a sociologia da religião. Peter Berg vai dizer que a religião, ela é um fator estruturante da sociedade, né, a religião, ela faz parte dos processos de estruturação da sociedade. E aí a Maria das Graças Seton, que é também da USP, se eu não me engano, me fugiu aqui a memória, ela vai dizer que é importante que a sociologia da educação, ela não se ocupe só da instituição escola, mas também de outras esferas, de outras matrizes de cultura, com a família, a mídia, e no caso específico que ela vai trabalhar nesse artigo dela publicado em 2018, a religião, pois ela vai considerar que a religião, ela é um espaço produtor de valores morais e identitários, são por excelências, excelência, então ela vai dizer, espaços formadores de consciência. E aí nós vamos para a Regina Novaes, Novaes é uma grande pesquisadora sobre juventude e religião. Regina Novaes vai apontar o seguinte, quando se fala juventude, religião e participação política, ela vai dizer que é necessário que se coloque o desafio de compreender o quanto e o como e o quando o pertencimento às crenças e às identidades religiosas influenciam opiniões, percepções e práticas sociais dos jovens dessa geração. O que eu percebo a partir desses três autores, obviamente, eu vou citar outros autores na minha dissertação, como, por exemplo, o próprio grupo, o Jacques Sancieli, que vai trabalhar a questão da subjetivação política, temos também a Silva Fernandes, que pesquisa sobre a adesão juvenil em relação à religião, o Flávio Sofiati e outros pesquisadores que vão relacionar essa questão da juventude e religião. Mas o que eu percebo a partir desses referenciais teóricos são a necessidade de compreender a juventude, não só no seu momento, mas também em toda a sua trajetória. Então, o que se propõe é perceber aqui a sua trajetória e a sua atuação no movimento das ocupações secundaristas? E aí, vamos continuar? Eu separei a partir de uma pesquisa, então, nacional. A minha dissertação, ela tem origem nessa pesquisa nacional. Essa pesquisa nacional, ela é coordenada pelo professor Dr. Luiz Antônio Grupo, no caso também, né, a nossa colega aqui, Mariana, faz parte dessa pesquisa. Ela tem como título o seguinte, as ocupações secundaristas no Brasil, em 2015 e 2016, formação e autoformação das duas ocupas como sujeitos políticos. Então, essa pesquisa maior, ela vai prever algumas análises transversais. Então, por exemplo, nós temos pesquisas maravilhosas que já estão sendo publicadas, como, por exemplo, se você olhar lá, tem a da Mara, tem a da Isabela Silveira, que trabalha bastante alguns temas que estão bem presentes ali na ocupação secundarista. E, por permitir essa análise transversal, eu vou, então, buscar ali perceber a presença da experiência religiosa na vida e os seus impactos na vida ali dos secundaristas e desses estudantes. Então, eu, observando os dados dessa pesquisa nacional, separei aqui algumas das principais experiências para compartilhar aí com vocês nessa noite. Eu fiz um quadro, esse quadro, para a gente perceber, eu estou chamando de A Religião e as Ocupações Secundaristas, dados de uma pesquisa nacional acerca do pertencimento religioso. O pertencimento religioso refere-se a essa participação, esse engajamento também na religião. Então, nós temos aqui, né, a Reive, né, ele é aqui no Estado de Minas Gerais. Antes das ocupações, ele não tinha religião. Ele não pertencia, ele não se considerava uma pessoa religiosa. Mas, após a experiência das ocupações, ele se declara pertencente à religião da Umbanda. E qual foi a experiência dele? A experiência, ele se aproxima da religião de matriz africana por amor à religião. E algo que é muito importante aqui nessa experiência é que ele traz um aspecto identitário, um aspecto de um reconhecimento nacional, um aspecto de engajamento também social e a sua luta. Então, eu achei isso muito fantástico, porque ele vai encontrar na religião um aspecto de afirmação também sobre aquilo que ele está vivendo no seu engajamento político. Você tem também aqui a Carolina de Jesus, que é de Minas Gerais. Antes das ocupações, ela era uma pessoa que estava ali na igreja evangélica. Depois nós vamos ver um relato também sobre a experiência dela. E após a experiência de ocupar, ela se declara, então, cristã. Ela não se declara mais evangélica e começa a se parar cristã. Então, ela participa ali durante seis anos, né, do Centro Espírita. Eu só vou pedir aqui, professor, se eu pudesse interromper aqui só um instantinho, um minutinho, eu percebi aqui que na hora de projetar o slide, eu projetei o slide que era o meu rascunho. Então, se me permite, eu posso só um instantinho parar o compartilhamento e pegar o outro slide? Pode sim. Vamos lá, então. Apresentando, Douglas. Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui. Peço perdão, tá bom? É porque eu fiz o slide no meu rascunho e o final eu salvei com outro nome. Então, tem a Carolina de Jesus, né, ela se declara cristã e ela participa durante seis anos do Centro Espírita e um ano na igreja evangélica. E após as ocupações, ela se declara cristã sem vínculo institucional. A Regina Novaes vai dizer que essa nova experimentação, esse novo modelo de expressar a fé faz parte de uma experiência livre do controle institucional, né, sem esse vínculo institucional. E você vai perceber que nesse quadro, a partir da Carolina de Jesus, que se declara cristã, aí você vai ter a Clara, o Johnny Cash, que vai dizer que é sem religião, o censo de 2010, ele começa a apontar uma grande parcela da juventude que se declara sem religião. E aí os pesquisadores que vão trabalhar a questão da juventude e a religião, eles vão dizer que esse crescente número de ruptura com o pertencimento religioso, ele acontece simplesmente por alguns aspectos pragmáticos, né, no qual a juventude, ela entra nesse processo de desfiliação religiosa. Aí você tem a Clara, que ela ocupou uma escola também em Minas Gerais, e essa experiência religiosa dela, antes das ocupações, também era numa igreja evangélica, e após as ocupações, a experiência de ocupar, ela se declara sem religião. Qual a experiência da Clara? Ela é uma pessoa muito envolvida com a religião, porém, após as ocupações, ela se afasta da igreja. E ela ainda registra que esse afastamento, né, esse afastamento da igreja e esse engajamento com as ocupações foi fundamental para que ela pudesse, então, se aproximar mais de Deus. O Johnny Cash, né, que ocupou uma escola também em Minas Gerais, antes da ocupação, ele se declara pertencente a uma igreja evangélica e após as ocupações, sem religião. E ele vai relatar nas entrevistas que, olha, a religião mudou a vida dele, ele se tornou uma outra pessoa, né, uma transformação pessoal e social, e após as ocupações, ele fala, olha, eu vou começar, então, a procurar a minha própria verdade. Você tem a Bianca, que também ocupa uma escola em Minas Gerais, ela pertence até então antes da experiência de ocupar uma igreja evangélica e após as ocupações, ela vai se declarar agnóstica. E qual a experiência? Ela é filha de uma pastora evangélica, ela foi muito influenciada pelo engajamento da mãe, nos movimentos sociais de luta pelas mulheres e demais ações que a igreja promovia, ações sociais. Ela cresceu nesse ambiente, a mãe apoia ela a participar das ocupações, ainda quando ela tinha esse pertencimento religioso e evangélico, a mãe apoia, dá todo apoio e, nas ocupações, ela vai ressignificando a sua fé, ela convive com pessoas de diversas religiões e começa a ressignificar a sua fé. E você também tem a experiência da Marcele, que é lá do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, é uma pesquisa nacional, então tem ocupas de vários estados do Brasil, e aí a experiência religiosa, antes das ocupações, ela é numa igreja evangélica e ela permanece na igreja evangélica, após as ocupações. E ela vai dizer que a experiência religiosa, ela contribui muito para o seu engajamento político. As atividades, as ações da igreja, ela vai desenvolvendo algumas competências na Marcele que vai ajudar ela a esse engajamento político. E aí eu vou apontar, então, agora, algumas rupturas com pertencimento religioso, baseado na fala da Região Novaes, como novas experimentações. O Johnny Cash vai dizer o seguinte, a ruptura dele acontece, e olha o relato dele. Depois da ocupação, eu parei de aceitar. Comecei a pensar por conta própria, quando eu comecei a buscar a própria verdade sozinho. A Carolina de Jesus, que também vai romper com o pertencimento religioso, ela vai dizer, olha, eu não sei em quem acreditar certinho, mas só sei que o motivo, o mesmo motivo da ocupação, que é defender as minorias e lutar pelas causas que eu acredito, foi o motivo de saída da igreja evangélica. A Bianca, ela vai dizer, a ocupação me ajudou a abrir os meus horizontes em relação à religião. E a Clara vai dizer, porque eu comecei a ver que o pessoal da igreja mesmo, perdão, está escrito errado, mas ela vai dizer, olha, ela começa a ver que o pessoal da igreja começa a jogar pedra nela, a partir desse engajamento político que ela vai ter. alguns destaques aqui sobre a religião, então, presente nas ocupações, alguns acontecimentos. Lá em Poço de Caldas, uma pastora evangélica durante os cultos, ela incita o ódio contra os ocupas, e vai chamar os ocupas de esquerdopatas e vagabundos. E com a seguinte fala, vai lavar o banheiro de sua casa. E ela não usa só o espaço de culto para isso, mas também as redes sociais, para atacar os ocupas, incitar o ódio e também usar da religião para promover esse conservadorismo evangélico que tanto tem atrapalhado a democracia e o Estado de Direito que nós estamos vivendo nesse tempo. Você vê Chapecó, uma experiência em Santa Catarina, os ocupas, eles substituem a Bíblia quando eles entram em direção à escola, na direção da escola, há uma Bíblia, então eles vão tirar a Bíblia e colocar a Constituição do Brasil, e eles vão dizer, o Cuba vai dizer que isso é em defesa de uma escola laica, de uma escola de qualidade, uma escola gratuita, eles não percebem que eles estão desfazendo da Bíblia, mas eles estão dizendo, olha, aqui a escola é laica e a Constituição tem o seu papel, o seu dever ali. Então essa experiência também foi muito forte. Outra experiência muito interessante, lá aconteceu no Rio de Janeiro, em uma escola, onde os estudantes tinham liberdade para realizar o ritual do Cadomblé, chamado Descanso de Guarda. Nesse momento, os ocupas que se denominavam da respectiva confissão de fé, eles permaneciam com a cabeça coberta durante determinado tempo. Tal expressão de fé foi muito bem colhida nos demais, e posteriormente foi realizado um simples debate com o tema da religiosidade. Então, aqueles ocupas que pertenciam ao Cadomblé, eles tinham aquele momento de descanso de guarda, que é um ritual, vamos dizer assim, dessa confissão de fé. E os ocupas ali, eles estavam respeitando, inclusive os ocupas que, naquele momento, que tinham que fazer o descanso de guarda, eles não precisavam de participar das outras funções, das outras demandas de organização, porque era muito bem acolhido e respeitado esse espaço de experimentar ali e de vivenciar a fé que eles tinham. Em Alfenas, Minas Gerais, os ocupas vão retirar a imagem religiosa da cozinha, e eles vão afirmar, o Estado é laico. E aí eu vou trazer agora alguns relatos para a gente poder perceber a presença daquilo que nós estamos falando e desses dados que nós estamos compartilhando. Ainda sou crente no sentido de crer. Na minha vida, enquanto pessoa, eu fico muito religiosa, eu era evangélico, e esse é o relato da Clara. Hoje não sou mais, não sigo nenhuma religião, eu sigo Cristo. Ainda sou crente no sentido de crer, mas não sigo mais nada, ainda mais depois da ocupação, porque eu comecei a ver que o pessoal da igreja mesmo jogou pedra em mim. E foi como eu disse, esse conflito gerou mudanças em mim. Eu comecei a pensar mais criticamente ainda, quando eu reparava em algumas pessoas que falavam muito sobre a vida das outras pessoas, e dentro dela não tinha nada, a não ser um vazio. Outro relato, que é o da Marcela, ela vai dizer, a igreja me influenciou muito. Olha o que ela diz. Minha família é bem religiosa. Assim, e aí eu nunca pensei que poderia dizer isso, mas a igreja me influenciou muito nesse sentimento de transformação. Porque a igreja adventista tem muitos projetos sociais, assim, de contribuir com o meio que vive, de ajudar as pessoas mais carentes e tudo mais. É um rolê bem assistencialista. E eu sempre fui muito incentivado a fazer essas coisas. E aí o Cauê, a respeito daquela cena da Bíblia na direção da escola e substituindo pela Constituição, ele vai dizer, a gente tinha nessa escola uma Bíblia que ficava na entrada da direção escolar. Dentro da escola tinha uma Bíblia. E quando a gente ocupou a escola, a gente tirou a Bíblia e colocou a Constituição do Brasil. Então, eu acho que isso foi muito lindo, foi muito simbólico. Essa é a nossa atitude, porque a gente, é o que a gente queria, era o que a gente estava querendo, uma escola laica, de qualidade e gratuita. E aí, a partir desses relatos, quais então são os próximos caminhos da pesquisa? E aí, você vai compreender um pouco daquilo que eu estou trazendo. Esses dados que eu apresentei, eles já estão presentes aí na, já estão presentes na pesquisa nacional, é fruto dessa pesquisa nacional. E agora, então, eu vou propor, aprofundar essas experiências, as experiências mais significativas, destacando esse envolvimento da juventude, religião, os impactos do movimento estudantil, do engajamento político, os impactos da religião, da experiência religiosa, nessa participação política. Então, os próximos caminhos são, basicamente, é uma pesquisa qualitativa, valorizando as subjetividades da experiência religiosa, a interface com a educação e o movimento estudantil. Na primeira etapa, então, compreende-se uma pesquisa bibliográfica, baseada em referencial teórico, e análises de entrevistas de uma pesquisa maior, é o que eu compartilhei com vocês. E a segunda etapa é uma pesquisa de campo, meio de entrevistas semi-estruturadas, observando as quatro experiências, os agnósticos, os que declaram sem religião, os que permanecem com a filiação religiosa e os que se declaram de matrizes africanas. Então, aqui, a referência bibliográfica que eu tenho usado, o retrato do movimento de brasileiro, o artigo da Isabela e do professor Grupo, o Regino Novaes, o Peter Berg, o Flávio Sofiatti, a Elisa Rodrigues, o Jacques Anciere, o Max Weber, então, vários textos aqui para a gente poder dialogar. Eu não sei como está o meu tempo, mas essas são as minhas primeiras considerações de apresentação da nossa pesquisa. Quero agradecer e estamos à disposição para a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigado, professor Grupo e pessoal aí para a gente na aula. Não sei se eu passei, se eu extrapolei ou não o tempo, alguma coisa vocês me dizem aí. Não ficou dentro do tempo. A gente agradece, Douglas. Acredito que a sua apresentação fosse bastante questões e acho que a pessoa ficou bem curioso, né? E depois o Anivaldo apresentar, certamente o Anivaldo também vai trazer bastante interesse na sua pesquisa. A gente abre para perguntas, para comentários. Anivaldo, só eu vou fazer parar a gravação do...